Fala aí pessoal, beleza? Vídeo pessoal, tô hoje mais um dia no CSGO.net Pessoal, tô meio sumido aí que eu praticamente quebrei o pé, velho, esses últimos dias aí E tá bem foda, então pessoal, desculpa aí, mas tamo voltando Cara, ó, 900 dólares, 900 bonus points, tô com o Tadão, dá oi Tadão Bora Fallen? Aquele dia foi cold zero, deu ruim Bora, mano 5 falas e vai dar mais, cara Vai vir pra gente uma Firecept, tô sentindo Firecept Firecept Ó, rendicano, rendicano, pô Tá bom, 200 dólares Ó lá, 246 dólares 250 dólares Profit Cupom Cupom, 3Friend Mostrou onde? Ah tá, pô Vamos ver Ah pessoal, não é mais 3Friend, tá? A partir de hoje é 4Friend Beleza? Então quem for depositar agora 4Friend vai ser o formulário de brinde em breve Pode utilizar, pode fazer o mesmo formulário Que eu pego e mudo lá os últimos formulários Profit Beleza? 3Friend, código ativo aí pra vocês 4Friend, código ativo aí pra vocês, beleza? Já mostro pra vocês Mano, seguinte, seguinte, seguinte E PI Ô, ia? Ô, ia? Que isso, cara? Né? É assim que foi caro 4Friend, pessoal Ativa aí, bora lá Mano Tô não Saulo? 10? Bora 10, Saulo Bora lá Já tem, a gente tem uns 400 dólares no inventário já bobeando, tá? Metade do saldo ali já, a gente já tem ali só de bônus Cara, pô, até dá do bom, cara Olha lá 14, 4 50 40 50 Deu bom, deu bom 195 Não Que? Mano 10 do cachorro? Mano, o cachorro Vem pra gente uma Silk Tire aqui, ó 200 do alinho Eu nunca dou sorte na caixa do cachorro, tá? Meu Deus do céu Ai, olha o prejuízo Doeu até o pé Doeu até o pé Não, é 33 dólares Deve ser 140 Que prejuízo, cara Que prejuízo 10 lula Cara, aqui é full Bora É full scan essa caixa, mano Essa caixa tá full scan, pessoal Ah É, a lula Vai na light Ao ir Essa caixa já foi boa, velho Mano do céu Nossa, não quer nem ver Que? Que? Outra Eu não tinha visto ela, cara Outra Eu estranhei Eu tava procurando a desse Pro fit, mano Quem falou que ia full scan? Pro fit, cara Light no strike? É, alpa 5? Vamos 5 5 Olha lá Mano, tirar uma alpa aí A gente tá no profite monstruoso, cara Sopra, sopra Modo rápido Modo rápido agora Nada 10, bora 10 normal e 10 rápido Vai Vem agora pra gente Vem, 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 vem Não veio 10 rápido? Opa, opa, opa Não F 5 lento É agora, mano Vai vir aqui, ó Nessa daqui, ó É, só que não Mano, velhinha Ainda tem chance, ó Veio Só que não Pessoal Começamos com 900 dólares Temos 1120 Cara Pegamos o bônus aí Virou 200 e poucos dólares Não foi tão bom o bônus Mas É profite Se você vier aqui Com o código 4 Friend Depositar aqui 600 dólares Não, 650 Você vai ter ali 900 Aí 140, vai Você vai ter 900 ali Vai ter 900 Mas sem o código Friend Você teria que depositar 900 dólares Vai ter 900 Ou seja São ali 260 dólares De bônus Mas É quase Não, ainda não dá Porque tá cara Não dá porque tá cara Será? Aumentou? Olha aí Aumentou Nossa É, a caixa não dá pra abrir Porque tá tudo cara Eu creio que eles vão abaixar, cara Vão abaixar esse valor aí Tá bem carinho mesmo E Ou E você ainda ganha um brinde Se você põe 900 dólares Você ganha uma faca de 200 reais ainda Ou seja Você ganha 400 e poucos dólares De brinde Só por utilizar o código 4 Friend Aí, cara Garantido Lembrando Meus brindes não são Limitados Ah, não vou chegar Você fala Ah, mano Você ficou fora dos 300 Você ficou fora Não, não O brinde é limitado Não tem isso Se você usou Você recebe Às vezes demora um pouquinho mais Por causa que é muita gente Que usa no mês Mas aqui não tem isso de você Ah, você ficou fora do formulário Ah, você Ah Saturno alinhou com Neturno E você ficou fora dos 300 Não Não tem isso Não tem isso Vamos ver um vídeo Ripando mil dólares Na conta do Todão Quem quer, pessoal? Quem quer? É, vai ser 10 episódios Sem dólar Nem cada um Sem ter liberado Ripando mil dólares Na conta do Todão Quem quer? Quem quer? Mano 1,70 Todão 1,70 pra 100 Você confia? Eu confio 1,70 pra 100 Já veio Vamos ver aqui Mano, é basicamente isso Todão Vamos ficar com as duas desertes Vamos tentar um upgrade Pessoal, vamos parar por aqui então Duas desertezinhas bem top aí Mano É Praticamente isso Código 4 Friend aí Como dito a vocês Então é isso Valeu por que assistiu E coloca aí Hashtag Rip mil Passar aí Mesmo que vim o vídeo Vou tá aqui Da conta do Todão Só tem uma pzenda Escoeta moeta Ó Hashtag Hip mil Pessoal Todão vai se sortear Um hashtag Uma pzenda escoeta moeta Se você entrega Todão Você sorteia Você entrega Pessoal E pessoal Em breve volta o sorteio Eu tô só arrumando aí Resolvendo algumas coisas Com o site aí Mas em breve volta o sorteio Pra vocês Beleza? É nóis Então valeu Tchau 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 Tchau